Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola As mulheres que se acham gostosas As mulheres que se valorizam Bota a mão pra cima e faz valor aí Alô, Juca! Alô, Juca! O que é que tá acontecendo? Brincou, Juca! Nova Salvadoria Fina Saludorações Maravilhosa é ela, maravilhosa é ela Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela, estilosa Quem é, quem é? Quem é ela? Quem é ela? Inteligente é ela, salada aqui é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão, que vai no chão Olha o into final, atendeu Olha a cabeça, que vai que é Quem vai no chão que ele recorra São José, vai trabalhar, vai reconferir Melhorio Matheus Ramos Uma das vagas escolas da rádio da TV É da Bahia, do Rio de Janeiro Olha a maravilhosa é Chegosa que é Que chegosa Que inteligente é Sarada que é Olha o motorista da bagabaza Vem atinar, sai do chão, vai Vai que o chão é Bota a mão na cabeça, sensualiza Vai, vai, vai Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa a dar até o som dos carros Não existe coisa igual Com essa qualidade Ela sabe que é pobre E seduz com o seu chato Sabe que é cheirosa Ela é demais Deixa o gigante louco Enquanto eu faço eu vou atrás Maravilhosa é Chegosa Eu quero ouvir a mulher da nossa bandeira Quero ouvir Que inteligente é Já que tem que bater no chão 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 Não é que é Toma Bota a mão na cabeça, sensualiza Bata no chão Bata no chão Bata no chão Fala, fala, fala Fala, fala, fala Galera, maravilhosa é ela Chegosa que é ela Esfermosa que é ela É ela Inteligente é ela Falando, atenção mulher É o teu momento Coloca a mão na cabeça e lá no chão se não luta Vai, vai Fala, fala Fala, fala Fala, 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 fala Show誰 ? o Yeah? Show誰 ? Show Who,その Attends Sing, 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 sing! WispWho, pestsWide, WispWho, sinswide! Tínhamos juntos, não? Showtor, uncontrollable Ele vai me chamar Ele vai me chamar Ele vai me chamar Ele vai me chamar Agradeço as mulheres maravilhosas nesse lugar Se você se acha maravilhosa Bota seu dedo pra cima Aponta pro céu e diz Eu sou a melhor das melhores Fala Avisa Algo se afirma Eu sou gostosa pra caralho Vai mulher Se você é gostosa então dança Vai, vai, vai Vai que o chão não é dela Vai que o chão não é dela Vai, vai, vai Ai nós homens homens servam Ai nós homens homens servam Esse é o que momento mulher Vai no chão ver 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 Vai no chão 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 Muitas palmas pra vocês mulheres Muitas palmas Meu amigo Matheus Ramos Vai no chão Vai no chão Vai é a lo que você pode Vai no chão Vai não silêncio